E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um blog de produção e eu vou tá dando início aqui, ó, uma produção de um lindo trilho de mesa. Eu vou tá gravando a videoaula desse trilho de mesa lá pro nosso cantinho ponto do crochê. Se você não é inscrito, se inscreva, eu tô deixando o link na descrição do vídeo. E também, é... Já convido você a se inscreverem aqui no canal, deixar aquele like pra gente começar. Então, eu vou tá trabalhando esse trilho de mesa com o fio de número 4, amarelo BB. Tô trabalhando com esse fio da Euro Roma, ó, e vou dar início aqui no nosso trilho de mesa. Quando eu finalizar esse trilho de mesa, eu volto pra mostrar pra vocês o modelo e também as medidas, tá falando tudo pra vocês, ó. Eu peguei esse de 915 metros, amarelo BB, do lote 013561. Então, vamos começar aqui e a gente volta daqui a pouco. E aqui está pronta a nossa peça. É... Eu vou pegar pra você o que sobrou do fio amarelo. Olha só, deixa eu mostrar aqui, ó. Sobrou apenas esse, ó. Do fio amarelo. Fio 4. Eu fiz esse trabalho com o fio 4. Daqui a pouco eu vou abrir ele todo pra mostrar pra vocês na mesa. A minha mesa é de 4 cadeiras e ele é pra uma mesa de 6 cadeiras, mas aí vocês vão ter uma noção também. Eu vou aproveitar que ele já tá aqui dobradinho e já vou pesar. Pra mim ver quanto ele ficou pesando. Olha só, tá zerado a minha balança. Não sei, deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês. Deixa eu tirar aqui, ó. Pra mim mostrar direitinho. 623 gramas. Ele ficou pesando 623 gramas. Então, pra mim ele é econômico pelo tamanho que ele ficou. Ele ficou enorme. Ó, deixa eu abrir aqui, ó. Eu comecei, pessoal, com 150 correntinhas. Olha só o modelo desse trabalho. Olha o detalhe da parte, digamos, da parte que faz o acabamento, a parte oval, ó. São 5 pétalas. Olha só que lindo que ficou, ó. E aí, eu resolvi fazer esse bico de acabamento branco, porque a pessoa me falou assim, Ah, eu queria amarelo com branco. Aí, eu resolvi sim fazer com esse acabamento branco, ó. De última hora, na verdade. Olha só como é essa pétala aqui da parte oval, ó. Quando eu abrir na mesa, eu mostro direitinho pra vocês. Eu vou tá aqui, agora, fazendo a metragem dele. Esse aqui, eu acho que ele tá com mais de um e meio. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu passar aqui a fita. Ele tá exatamente com um e meio. Muito, muito. Mas a largura dele, pessoal, é bem largo. Ele é bem largo e feito com fio 4. Imagina aí, se eu fosse fazer com fio 6. A largura que ele não teria ficado. Ó, ele tá com sessenta e cinco. Ele tá com um e meio por sessenta e cinco centímetros. Então, ele tá enorme. Bem largo mesmo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Bom, deixa eu falar sobre a modelagem dele. Essa parte reta, ela é três pontos altos. Duas correntes em três pontos altos. O que muda é só essa parte aqui, ó. A parte oval. Que aqui a gente fez como se fosse uma flor. Só que com pétalas, né? Com essa pétala aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir direitinho aqui. Pra mostrar direitinho a pétala. São cinco, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, ó. Esse é o formato dela. Ela abre. Depois, ela começa a diminuir até ficar no final, ó. Todas as cinco são iguais. Essa daqui, ó. E aqui, ela ficou bem desenhada. E tá maravilhoso esse trilho. Trilho não. Caminho. É. O pico de acabamento também, ele é igual, ó. Você pode ver que aqui na parte oval, ele é igual a parte, é, a parte aqui, ó. Principalmente essa parte desse, desse, digamos, motivo aqui, que ele vai abrindo depois, ó. Ele começa com dois pontos, depois, um vezinho aqui, ó. Depois, três pontos. Depois, aqui, dez pontos. Depois, doze pontos, na verdade. Depois, abre um ponto pra cada com uma correntinha. Depois, fecha. E depois, abre aqui novamente, ó. Depois, fecha novamente. Então, é... Esse é um bico que ele começou aqui, na parte oval. É a mesma coisa que aqui na parte reta, ó. Você pode tá vendo que é a mesma coisa, ó. Aqui é a parte reta do trabalho. Aqui já é a parte oval. E aí, ó, ele ficou dessa forma. Mas eu vou tá abrindo ali na mesa pra mostrar pra vocês. Mesmo minha mesa sendo de, como se diz, de quatro cadeiras, vai dar pra mostrar direitinho o desenho. Vocês vão gostar de ver como ele ficou. Uma coisa que eu queria reclamar, antes de mostrar pra vocês ele ali na mesa. Esse fio da Euro Roma, ó. Ele é bem distorcido, ó. Bem distorcido. E também, ao mesmo tempo, cheio de pelinhos, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo... Ó, cheio desses pelinhos, assim, ó. Ele é um fio, parecendo que ele tá um fio, sabe, solto, sem ter muita torcida. E esse aqui é o fio 4. Eu mostrei pra vocês aí no início do vídeo. E ele tá dizendo aqui, ó. 100% algodão. Então, alguma coisa errada tem. Porque o fio, pra mim, o trabalho não ficou mais bonito por causa disso, ó. Tem cheio de pelinhos, assim, ó. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Soltando esse pelinho. E eu não gosto que o trabalho não fica valorizado. Fica parecendo que já foi usado. E se alguma cliente chegar a reclamar, infelizmente, não tenho muito o que dizer. É isso e pronto. Então, pessoal. Vamos lá pra mesa. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou tentar tirar esses pelos aqui, ó. Pra dar uma tapeada. Alguns pelos que estão mais visíveis. Porque é isso. Então, vamos lá pra mesa. Que eu vou mostrar pra vocês lá. Sem mais enrolação. Espero que vocês gostem. Sem esquecer de vocês. Que já, já vai ter a videoaula dele lá no nosso cantinho ponto do crochê. Tá bom? Vamos lá. Olha só, pessoal. Coloquei aqui na mesa. Pra me mostrar pra vocês, ó. As extremidades. Como eu falei, a mesa que eu tenho aqui é de seis... De quatro cadeiras. E ele foi feito para uma de seis cadeiras. Portanto, eu dobrei aqui no meio, ó. Pra mostrar pra vocês. As extremidades. Que são a parte que é diferente. Aqui no meio, não. Aqui no meio, ele é igual, ó. Como eu falei pra vocês. É carreira de ida e volta. Sem diferença. Agora, aqui, ó. A parte final. Ele é maravilhoso, ó. Esse modelo aqui ficou muito bonito. Gostei bastante. E assim. Espero que vocês tenham gostado. E vão lá no nosso cantinho ponto do crochê. É, porque vai sair a videoaula, sim. Dele. E ele tá maravilhoso, pessoal. E assim, ó. É, ele ficou bem largo, ó. Deixa eu abrir aqui na imagem mais aberta. Não olhem a bagunça. Ó. Ele tá dobrado no meio. Porque a mesa... É pra ele ficar desse jeito aqui, ó. Na mesa. Olha só. Como é que é pra ele ficar. E assim. Ele tá dobrado, né? Mas, essa parte que tá dobrada é a parte que é, como diz, central. Não muda. E olha que lindo que fica as extremidades desse trilho de mesa, pessoal. Muito bonito. Eu gostei bastante. Gostei também de ter colocado esse acabamento branco. Ó. Ficou muito bonito. A pessoa disse que queria branco com amarelo. Então, foi desse jeito que eu resolvi fazer. Então, é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse vlog. Mas, lembrando. Vai sair o passo a passo, sim. Nosso cantinho ponto do crochê. E espero que vocês façam. Que vocês vão ficar apaixonadas. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!